Como D'Artagnan morreu Charles de Bas de Castelmore, conhecido como D'Artagnan, foi um soldado francês nascido entre 1611 e 1615 no castelo de Castelmore, perto de Lupiak, na Gasconha. Ele é mais conhecido por ter inspirado a figura do herói popular de Alexandre Dumas. Embora D'Artagnan desejasse se tornar um mosqueteiro, ele sabia que para isso necessitaria passar por algumas etapas. O Regimento dos Mosqueteiros foi criado em 1622 para atuar como guarda-costas de Luís XIII, e originalmente consistia em cem homens, membros da nobreza que anteriormente serviram no exército. Isso era essencial para se tornar membro deste regimento montado, armado com espadas e mosquetes. Para isso D'Artagnan entrou no corpo da guarda do rei em 1640, o jovem cavaleiro participou de várias campanhas militares, inclusive a de Roussillon contra os espanhóis. Em 1644, juntou-se aos Mosqueteiros, um corpo de elite inteiramente dedicado ao serviço de Luís XIII. Foi sob este prestigioso uniforme que ele realizou missões para o cardeal Mazarin e lutou na Flandre sob as ordens de Turêne. Como segundo tenente dos Mosqueteiros, acompanhou o jovem Luís XIV em 1660 para receber sua futura esposa, Marie Thérèse, em Saint-Jean de Luz. Em 1661, por ordem do rei, prendeu o superintendente Fouquet, cujo poder preocupava Luís XIV. Ele então seguiu uma carreira brilhante que o tornou marechal de campo e governador da Place de Lille em 1672. Um ano após se tornar marechal de campo, D'Artagnan veio a morrer, no domingo, 25 de junho de 1673, com cerca de 60 anos, em Maastricht, Holanda, morto por uma arma de fogo. Morreu heroicamente durante o cerco de Maastricht. Nesse cerco o próprio rei estava liderando um exército de 40 mil homens, D'Artagnan foi chamado como reforço e morto por uma bala de mosquete recebida na garganta segundo algumas testemunhas, enquanto lutava em seu dia de folga. Ele queria ajudar os jovens oficiais, incluindo o duque de Momoto, que estava sofrendo um contra-ataque. E poderiam acabar perdendo territórios importantes que seus homens haviam tomado no dia anterior. Quatro mosqueteiros de sua companhia foram mortos procurando seu corpo bem adiante nas linhas holandesas. Luís XIV, sem que ninguém soubesse, celebrou uma missa na sua capela privada e escreveu à rainha, perdida D'Artagnan, em quem tinha a maior confiança e era bom para tudo. O local de seu sepultamento é desconhecido. No entanto, a historiadora Odile Bordaz pensa ter localizado o túmulo de D'Artagnan na igreja de Strit-Pierre E. Paul de Volder, perto de Maastricht, sudoeste da cidade, na fronteira belga-holandesa. É de fato que nesta aldeia que Luís XIV e seus mosqueteiros haviam estabelecido seus aposentos. E foi a partir daí que D'Artagnan e os seus homens tiveram de atacar as muralhas da cidade onde foi morto. Na época, os oficiais que morreram em ação foram enterrados na igreja mais próxima. Há, portanto, fortes presunções de que D'Artagnan e outros membros da equipe do rei que morreram durante o cerco estão enterrados na igreja de Volder. Somente as escavações confirmariam essa hipótese. Da mesma forma que o rei Luís XIV não esqueceu D'Artagnan, mesmo após sua trágica morte. A França se lembra de D'Artagnan como um grande herói nacional. Alguém que esteve sempre ao lado da realisa e lutou com bravura até seu último suspiro. E foi assim que D'Artagnan morreu. Se você gostou deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!